Ainda sobre a importância da derrubada do veto 8 de 2022, na verdade é o veto ao projeto de lei complementar número 46, que instituiu o programa de rescalonamento de pagamento do Simples Nacional, ou muitos chamavam também de o refis do Simples, um projeto de lei importantíssimo para viabilizar que micro e pequenas empresas e mesmo os microempreendedores individuais optantes do Simples Nacional possam regularizar as suas dívidas tributárias e se manter, portanto, em atividade, gerando emprego, renda, pagando seus impostos e trabalhando formalmente. Se esperava que nesta semana, na terça-feira, o plenário do Congresso Nacional já analisasse e pudesse votar o veto prevencial, derrubando-o. Todavia, isso ainda não aconteceu. Esperamos que não se prolongue mais para fazer a análise do veto e derrubar efetivamente o veto presidencial a esse projeto de refis do Simples. É fundamental para a sobrevivência e subsistência dos pequenos negócios. Negócios que em 2021 foram responsáveis por 78% dos empregos gerados. Portanto, não dá essa oportunidade para que micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais possam se regularizar de uma forma diferenciada, incentivada mesmo, como prevê a própria Constituição da República, é fazer com que se coloque em risco 78% dos empregos gerados em 2021. Além do que, não permitirá que as empresas continuem suas atividades, portanto, continuará sem pagar impostos, não regularizará o passado e cairá na informalidade. Essa sim seria uma verdadeira renúncia fiscal. Portanto, nós vamos acompanhar, estamos trabalhando arduamente junto a senadores e deputados para assegurar a derrubada do veto e, portanto, permitir que micro e pequenas empresas, os optantes do Simples, continuem trabalhando de maneira formal, legal, gerando emprego e renda.